E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o desempenho do Poco M5 a partida ranqueada no Ultra Realista e vambora, mano tá caindo aqui em clock, tá ligado, mano esse cara de clock opa meu B1 tem uma balinha, calma, que eu vou achar, mano, pode deixar comigo como é que eu vou achar finge que vai, não vai e volta, vem, ó agora eu vou pode ver, tem alguém aqui? e só capa nele, calma, rapaz tô esperto, hein rapaz, eu não sou muito fã da da MagSet não, mas assim no começo de partida, hein ela é boa demais hum, tá bugando o Pixel, né boa quero ver que tá bugando o Pixel aqui com o Mac 10ada eu acredito que é dona Lógica tomou finalizei só uma fogueirinha, mano vê se é inteligente outra fogueira boa, mano coisa linda, hein isso aqui é o rei dona Lógica esse cara aqui, mano parafalzinha tá vou jogar essa aqui de Mac 10 ou de Mac 10, ó de MagSet, mano isso aqui eu vou jogar de MagSet boa a Sousa já pegou o token do alvo mano, esses caras são muito ligeiros, mano aqui é os irmãos Tec, parceiro ou os irmãos Sousa, no caso que a gente tem o mesmo sobrenome, né rapaziadinha, para quem não sabe, mano eu sou irmão aí do Sousa FF vou deixar o canal dele aí para vocês, tá vou pedir para ele comentar aí eu vou fixar nos comentários caso você não seja inscrito ele está rumo aos 100 mil inscritos dá aquela moralzinha lá para o Sousa depois que acabar aqui o vídeo e vambora, mano daquele jeitão, hein toma aqui um pouco M5 pá, daquele jeito eu vou já mano, quando eu achar aqui uma tirada uma MP5 atributada eu vou eu vou pegar, mano vambora ó, tem outros caras aqui esse cara aqui nem clicou, mano mentira vista soleno boa, Sousa já vi um Scar 3 ali já é minha, hein já falo logo eixi Scarzinho 3 coisa linda, mano caçando os caras, velho mas não estamos achando ninguém não, mano tu não tem moeda para comprar não, mano tem moeda para comprar os caras não, tu ó, tem cara aí na frente tem cara ali, rapaziada até fim, fim, mano já rodando o mapa todinho, mano tá doido de capa você sabe se vai cair ou vai sair rapaz, ele não vai capa nessa nessa bicha não sorri demais com ela, mano tratar bem que de arma de ojo acho que a arma de ojo que eu queria agora agora sim, mano tô meio de onde, mano esse cara aqui de novo foi vambora vocês veem o desempenho do Poco M5 completinho, mano na rack completa, tá ligado coisa linda de se ver, mano vambora você levou outro o cara vai cair no céu ah, aquele ali já era, pai vambora eu tô com gel tem que tomar cuidado, hein vou por aqui pela esquerda já vi uma lenda passando aqui o olho não é, meu filho? dá cara não é, meu bem o outro lá tava um tiro vai deixar um tiro já deve ter tirado tava atrás do dabre lá boa vambora vambora mano, é aquela coisa, mano o analógico versus o ruchador quem ganha toma caraca receba receba, mano aqui é o homem, pô Poco M5 partidazinha rank completinha pra vocês mano, a gente rodou essa partida todinha de carro pra ver se a gente achava cara mas foi boa ó Souzazinha fez oito que eu fiz oito passa lá no canal agora do Souza beleza deixa o like aí inscreve-se no canal caso você tenha interesse em comprar um Poco M5 o link vai estar na descrição do vídeo, beleza vocês viram o desempenho ontem dele no Call of Duty Mobile e um pouquinho no CS Rank e agora a partida ranqueada completinha pra você daquele jeitão ó no ultra alta resolução e o alto FPS ligado o aparelho é excelente pra você jogar tamo junto demais fiquem com Deus Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo meu tropa fui